Hoje 24 de janeiro de 2023, estamos aqui na capelinha aqui, chamada, tem o nome de Santa Cruz, estamos aqui na Santa Cruz, em cima da serra, hoje está um dia com bastante neve, a serração como que está lá embaixo, a gente não vê as comunidades, mas daqui a pouco a gente vai mostrar a todas as comunidades lá no Baixão. Hoje bastante neve, aí a igrejinha, está começando a dar uma clareada, mas ainda está tendo bastante neve, as comunidades lá a gente quase não está vendo. Amém. 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 Amém.